De tarde, Lusiana, Estado do Goiás Estacionei o dódio precisando de gás O sol avermelhado no horizonte desceu O vento lá do oeste no meu rosto bateu O vento cantando, cara, que não dá pra contar Mas quando a noite cai a gente para pra contar Bom dia, galera do Museu da Pelada Meu nome é Henrique, ou Hula, ou Zé Gotinha Ou Paralisia Infantil, eu não sei o que é que eu sou Mas enfim, eu faço parte do torneio dos Amigos da Praça Manete Um torneio que já tem mais de 30 anos Que reúne uma geração, desde os 70 anos de idade Até uma galera que tem 18 O que vocês estão vendo, não é um torneio É uma confraternização de Amigos E uma coisa que não pode faltar nas nossas vidas Porque a gente leva isso aqui pra muitos anos Aqui a gente viu pai jogando, filho jogando, neto jogando E a gente espera que isso aqui permaneça por anos e anos E que essa galera nova que esteja chegando aqui não deixe isso morrer Porque isso aqui faz parte da nossa vida Muitos aqui não conseguem imaginar o seu domingo Sem o torneio dos Amigos da Praça Manete E é isso aí, sou do Arsenal, tô entrando em campo agora Brigando pelo tiro, vamos ganhar em cima dos Juventus Aqui é a Liga dos Campeões, mas aqui não tem Cristiano Ronaldo Aqui não tem Soares, aqui não tem Neymar Aqui é o Ula, é o Alex, é o Orélia, é o Marquinho É a galera do torneio dos Amigos da Praça Manete Galera do Museu da Pelada, fique com Deus Acompanhe o nosso torneio aí Um abraço pra vocês Bom dia galera, aqui é o Orélia do Barcelona Eu jogo no 9 também, igual Soares Ele gosta de morder, mas eu gosto de morder a bola Então a galera é essa aí, a amizade desse grupo aqui bom Falou? Um abraço Bom dia, sou Alex, tenho 40 anos, jogo no Real Madrid Aqui na Praça Manete E estamos aí pra colaborar com a rapaziada Bom dia gente, eu sou o Serginho do Roma Jogo de volante Meu time não tá muito bem nas pernas no campeonato Tá ali em penúltiplo, brigando ali pra não ser rebaixado Mas ainda dá pra chegar lá e entrar entre os quatro ainda Só vencer todas as próximas partidas que vier pela frente Valeu, obrigado aí Eu sou atacante do Porto O time tá jogando bem, tá em segundo lugar no torneio Esperando agora a próxima rodada pra ver se a gente encosta nesse time aí O que perdemos agora pra eles de dois a um Infelizmente tomamos um gol bobo aí, da zaga Uma falha e é isso Vamos esperar a próxima agora gente Valeu Ai galera, eu sou o Marquinhos de Arré aqui, como todo mundo fala aí Tô aqui pra ajudar aqui o torneio aqui Esse torneio maravilhoso que nós temos aqui em Del Castilho Então o que eu falo pra vocês aí Prestigiar aí Ó, esse aí vai perder pra mim agora Três pontos que eu vou ganhar dele mole Tá apostado aí Doze cervejas, vai ter que pagar hoje Ontem é a festa de São Jorge Bebi um pouquinho a mais, mas tô aqui pra jogar E vamos arrebentar Pode filmar nosso jogo aí que vocês vão ver Ó, cerveja garantida pra todo mundo aqui Valeu galera, um beijo Vai dar diarreia? Vai dar diarreia? Não, vai dar diarreia não vai dar não, sabe de quê? Porque o que eu vou fazer ali, vou representar Vou dar show Sou pelado do Baia Jogo no meio campo Hoje mais uma vez o Fabinho faltou Disse que dormiu uniformizado, esqueceu da hora do jogo Mas estamos aí, em busca desse título Correndo pra chegar na frente Fabinho mais uma vez me abandonou, mas não tem nada não No próximo ele vai chegar e vai jogar bem Estamos em segundo lugar, somos o vice E aí galera, sou o Jair Oliveira Patrocinador do Chelsea Espero que esse time nos leve a mais um título E que vale a pena todo o investimento É isso aí galera, um grande abraço a todos E aí galera do Museu da Pelada, tudo bem? Meu nome é Lenilton Rodrigues Eu sou árbitro de futebol da Federação Participo aqui também da organização do torneio Do Amigos da Praça Manete Torneio maravilhoso, entre amigos E aqui também colocamos a arbitragem pra participar Pra dar aquela força Novos talentos da arbitragem E aqueles amigos também que estão quase parando Vem aqui também pra prestigiar o nosso campeonato Aqui é um lugar de amigos Aqui eu também jogo quando posso E aqui eu só tiro foto com a minha galera Um abraço Longe-Nex 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 Tchau, tchau